E aí, galera, beleza? Bem-vindos a volta ao canal Nave, muito bem, gente, temos de volta com mais um vídeo de Saipofil T3, acho que é o oitavo, vambora! Vai aparecer um negócio na tela que eu vou traduzir para vocês. O grupo do Homer tinha sequestrado uma lista impressionante de renomados cientistas mundiais e técnicos médicos para trabalhar no seu laboratório. Benton estava muito preocupado que eu os tirasse de lá vivos. A agência precisava do conhecimento deles para ajudar a decifrar qualquer que fosse o motivo que aquelas plantas seriam usadas. Eu também fui ordenado a coletar amostras do material das plantas que eles estavam sintetizando. Em algum lugar, eles estavam usando os computadores para modelar a química das plantas. Eu tive que coletar os discos de dados e destruir os computadores. Naquele tempo, nós ainda não tínhamos ouvido a frase Saipofil T3. Elis's initial report on Roma's lab operation contains only a broad outline, so we don't know much about it. Find the lab's computer center and download as many files as you can. What about the lab workers? Don't kill them. Elis's report indicated the scientists, like the plantation workers, are being held against their will. We're mobilizing a retrieval unit to pick them up for debriefing. Copy that. Heading in. Muito bem, vou explicar aqui o contexto da missão para vocês. Esse é mais um testemunho da Lian, né? Ela continuando a dar o testemunho dela e estamos de volta na plantação aqui da Costa Rica. A gente já sabe o que aconteceu com o Logan, né? Que essa aqui é a parte da missão onde eles se separam, né? Já vimos o que aconteceu com o Logan e agora vamos saber o que aconteceu com a Lian. Nessa missão aqui temos cientistas para resgatar, dados para coletar, computadores para destruir e muitas outras coisas que vão aparecer no decorrer da missão. É uma missão de dificuldade média. O jogo vai começando a ficar difícil gradualmente conforme ele vai avançando, né? E aqui não temos mais nada para desbloquear de fase de multiplayer, nada disso não, beleza? Então é só jogar com a missão do começo ao final sem maiores problemas e nada para se preocupar. Então muito bem, vou tentar fazer essa primeira parte aqui na surdina com faca. É difícil? É, mas bora. Tá, foram-se dois. O cara até falou, mas não agiu. Isso não chamou a atenção deles não. Tá, beleza. Vamos para cá agora. Aqui vai ter uma arma muito importante, a Falcon. Essa é a arma que a gente vai usar majoritariamente nessa missão aqui. Porque como eu falei para vocês, ela é boa para o lugar pequeno e apertado. E esse aqui é justamente o caso. Vai vir um cara lá, deixa eu esperar ele fazer a patrulha dele. Porque a gente vai usar um truquezinho muito interessante para acabar com ele. Com mais segurança. Então vamos esperar ele passar. E a gente vai descer aqui. Aí ele vai fazer a ronda por aí. Só esperar ele passar. Levantar. Adeus. Ela vem para cá. Vai ter mais um aqui. Acho que aqui já está bom para ficar. Ele vem para cá. E quando ele virar, a gente vai para cima dele. Vamos ter uma pequena chance para ir atrás dele. Pronto, foi-se mais um. Com essas airstrikes que o Logan chamou, ele enrolar a área. Você deve estar capaz de causar uma comissão aqui e lá, sem alertar de muitos guardas. Que bom que o Logan está nos ajudando nessa missão, né? Que o atacar o que o Logan chamou está fazendo mó barulheira. Pronto, foi-se mais um. Vamos descer aqui. E vamos vir para esse lado aqui primeiro. Só para pegar uma informaçãozinha básica. Ah, não. Já é o bandido? Já? Tá. Então vai ser mais um aqui. Vai aparecer um outro ali na frente. O que a gente faz para acabar com ele. Ele vai fazer a patrulha por esse lado aqui. E depois vai voltar. Agora a gente pode ir. Espero conseguir a tempo. Beleza. Essa é a parte da missão que você pode usar a faca. Beleza. Agora a gente vai ter que ir na bala normal. Bem, eu não mostrei para vocês. Mas vai ter um grupo de um cientista. Que vão estar, que dois guardas vão estar cercando ele. Então eles estão preparando para matar o cientista. Agora a gente vai ter que fazer um jeito de chamar a atenção deles. E vai ser justamente aqui. Justamente aqui. Vocês estão vendo esses carinhas todos aqui? Atira aqui. Já foi-se uns sei quantos. Atira aqui. E agora atira ali. O que foi isso? Vocês estão vendo aí que tinham dois cientistas. Dois guardas que vão matar aquele cientista lá. A gente chamou a atenção deles. E agora... Mete bala neles. Ah, um voou lá. Caramba. Foi um passe acrobático lá. Esse que é um tiro muito bem dado. Ei, fala sério. Então, muito bem. Vejamos aqui. Vai ter uma entrada bem aqui. Eu encontrei o computador principal. Hacendo agora. Beleza. Vamos pegar as informações agora. Entendi. Eu downloadi os dados. Destrui todos os computadores na faculdade. Nós temos um chopper esperando para você passar o templo Estrela. Corre! Começar também a resgatar o cientista. Vai aparecer um cara aqui. O que foi isso? Tchau. Ele sumiu. Sumiu. Ah, fala sério. Já perdi um pouquinho de colete aqui. Uma grande coisa. Nessa fase aqui, já ia ser um pouco complicado mesmo. Ah, com sendo muita coisa bizarra nesse vídeo aqui. Ah, tá bom. Espero que seja só isso aqui. Porque isso aqui está sendo uma tirada hilária aqui. Essa gravação aqui está sendo hilária. Ai, 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 ai. Tá, lá está o outro cientista. Por favor, não me matem. Não se preocupe. Nós temos um chopper esperando para você passar o templo Estrela. Corre! Não vou te matar, não, meu querido. Tá, agora vamos vir aqui. Vai ter mais um computador aqui. Não se esqueça desse, beleza. Agora podemos seguir para essa direção. Aqui. Como eu falei, né? Vamos ficar me preocupado muito em fazer as missões sem levar dano, não. Me veio um tirozinho básico lá, né? Que o cara deu um tiro de sorte, mas tanto faz. Aqui você pode entrar por esse lado ou por esse lado que vai dar pelo mesmo caminho. Mas eu recomendo vocês virem por aqui. Porque aqui vocês podem pegar a HK-15. Vamos trocar aqui para a faca só mais uma vez. H11, é. Vamos pegar essa H11 aqui. Então, o que o Benton disse aqui? Que essa área aqui está sendo muito bem patrulhada. E se a gente for notando aqui, podemos enfrentar dificuldades para adentrar. E vocês estão ouvindo um barulho, né? Olha o barulho aí. Ouviram esse barulho? Não ouviram? Quando vocês ouvem esse barulho, atira. Beleza, que esse barulho meio que abafa o som que a nossa arma faz. Ouvir barulho, atira. É assim que vai funcionar, beleza? Pronto. É uma gema mecânica bem interessante que eles fizeram aqui, né? Pronto. Resolvido. E o Logan nos ajudando na nossa missão de novo, né? Que foi ele que chamou esse ataque aéreo aí, né? Aí, indiretamente, ele está nos ajudando, abafando o som que os nossos tiros fazem. E você indo com H11 é, obviamente, mais fácil. Por favor! Vamos pegar isso aqui também, que vamos precisar usar isso em uma fase, em uma parte da missão. As células estão fechadas. Fique um jeito de espará-los. Então, beleza. Tem cientistas aqui presos em células. Vamos ter que achar um jeito de atirá-los de lá. Aqui na frente vai ter o colete. Vamos recuperar aqui um pouco do colete que eu perdi. E mais pra frente, mais coisa. Romer quer saber onde se encontra o Dr. Freed. Fica e o Romer promete que ela deixará ir. Não. Eu nunca vou voltar para o meu mentor. Bom, então báte-la. E rompa neste templo e encontre-me a Freed. Essa é a Elsa Weisinger. Eu vi ela. Ela é bioquímica. Não deixe-la matá-la. Ela é crítica para nos ajudar a entender o que está sendo processado neste laboratório. É, ou crítica para ajudar vocês a ganhar o vírus saponfilter, né? Pronto. Pois é aqui. Vamos ter que ajudar a regratá-la, né? E é aqui que a Leanne e a Dra. Elsa Weisinger, que é a grande filha da mãe, se conhecem, né? É aqui. E pensar que eu te salvei, né? Sua danada. Vai... O bicho escondeu bem na hora que eu atirar. Cadê o cara que fica lá? Fica aqui correndo de um lado para o outro. Tá. Vamos já usar o item que a gente precisa, que é... Isso aqui. Isso. Aí foi-se um. Foi-se dois. Vai faltar mais um ali. E foi-se quatro. Agora, troca aqui pra... Falcon. Você está com os gorilas locais? Não tem tempo para explicar. Eu preciso que você vire comigo. Eu não posso ir embora sem o Dr. Freed. Eu o encontro. Minha pessoa tem um lugar de evacuado nos estados. Devemos lá. Onde está Romer? Eu não sei. Espera. Tem um estudo no norte do complexo de laboratório. Ele provavelmente está indo lá. É a única maneira de sair. Gabe, Romer está indo para um estudo no norte do complexo de laboratório. Um dos técnicos me avisou que o alimento do mundo é meu para manter os trabalhadores de secairar para os cargos. Be cuidado. Eu estou na hora. Ah, ora, ora, ora. Quem passou a informação então para... Para a Leanne aí foi a doutora Elza. Ora, ora, ora. E quem diria que você me dá problema no seponfilter 2, hein? Que você ia querer homeoplasma para fazer experimentos no vírus seponfilter, esse tipo de coisa, hein? Ora, quem diria, hein? Quem diria? Tá, vamos proceder com cuidado aqui, que vocês já viram que tem cara aqui, né? Toma. Vai ter um aqui. E vai ter um terceiro aqui difícil de acertar. Então a gente vai ter que fazer do jeito difícil mesmo, vindo por aqui. Oh, meu Deus do céu. Acerta, Leanne. Eita ferro. Usei quase um... Um pente inteiro aqui. Fala sério. Opa, tem mais guarda aqui, pelo que eu vi. Tinha me esquecido disso. Ai, você. Acho que vamos ter coisa aqui interessante para pegar. É, granadas. É, é bom. Tem que tomar cuidado ao andar por essa fase aqui, que tem guarda por tudo quanto é canto. Nos locais mais improváveis. E é bom vocês ficarem atentos a isso também. Como vocês viram aqui, a barra de danger sobe rápido. Então não é uma das missões mais fáceis. Vai ter um cara ali. Já morreu? Não. Acho que agora morreu. Beleza. Vai ter outro aqui. Eu errei o tiro só para variar, né? Você não vai escapar muito tempo, não. Pronto. Já foi um computador ali. Mais um aqui. Mais um aqui. Agora só está faltando um. Vamos proceder aqui com cuidado também. Vejamos onde vai ter cara aqui. Ah é, aparece aqui. Tá, eu sabia que ia aparecer mais um. Então aparece atrás de mim. Então esse aqui, aqui estão os explosivos para a gente abrir as celas. Então, vamos acabar com esse cara aqui. Vamos entrar aqui agora. Vamos ter mais coisa para fazer por aqui. Deixa eu checar. Nada atrás de mim. Tocar agora para a M16 aqui. O que foi isso? Aqui é a colete. Tinha um cara aqui como vocês viram, né? Aqui temos a amostra de vírus aqui. E o último computador ainda vai aparecer cara aqui também. Bem ali como vocês viram. Tá, acho que é só um. Beleza. Dá mais uma fatiada aqui no local. Tá, aqui nada. Na frente deve ter, pelo que eu me lembro. Não, então só vir para cá agora. O artefato. É de grande valor para a minha pesquisa. Ah, então esse é o tal cientista que a doutora Elza Weisinger estava querendo encontrar. Ele falou que a gente tem que pegar algum artefato que é bem esse aqui, né? Não tem mais nada para fazer aqui. Bora subir agora. Pelo que eu me lembre, deve aparecer mais um cara aqui. Vamos ver. É. Sabia. Se vocês não me engano, assim não é tão fácil assim não. Então eu acho que já fizemos tudo o que tinha para fazer. Por aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um bem ali. Eu sabia. Um bem ali com uma 45. Eu tinha me esquecido dele por um momento, mas lembrei bem rápido. Pronto. Morre aí também. Nós vamos sair daqui. Vazar. Vejamos. Acho que já vamos ter celas para abrir. Aqui já, né? Deixa eu só dar uma checada aqui. Tá, então... Exclusivo aqui. E vaza. A gente pode ficar aqui mesmo. Porque a gente já tem noção do que está acontecendo na nossa frente, né? Vamos resgatar esse cientista aqui. Vai aparecer, cara, que eu tenho certeza ali, ó. É, eu me identifiquei, meu querido. Com isso. Tá. Mais um explosivo aqui. Vazando. Deve ter um que vai aparecer bem aqui agora. Ah, aqui. Pronto. Deixa eu ver. Tá, essa é a parte aqui que a gente vai correr. Porque aqui vai aparecer um monte de cara. Então você só foge. Só corre. Só corre. E aí vai ter um bem aqui. O que foi isso? Pronto. Agora bota aqui mais um explosivo. e aqui está a última cela com o cientista. E aqui está a última cela com o cientista. E aí vai ter essa missão bem. Só um cara que não conseguiu dar um tigre de sorte em mim e perder um pouquinho de colete só está valendo. E aí vai ter uma missão bem. E aí vai ter uma missão bem. E aí vai ter uma missão bem. E aí vai ter uma missão bem, sim. Mas você confia o Gabriel Logan. Of course I trusted Gabe. If you're gonna be in a firefight there's no one better than Gabe Logan. Half my team is gone. IRA? They got wind of this shipment somehow. Probably decided they could use the virus for themselves. Who's their contact? Don't know. But we've got to get to those trucks before they do. Let's move. Então, muito bem, gente. Como vocês viram no próximo vídeo, nós vamos voltar com o Gabe Logan e na missãozinha dele que ele já está fazendo no presente, né? Junto lá com o Emag, em tempo real. Até que essa missão aqui não foi muito difícil, não. E teve uma coisa muito engraçada, eu posso dizer para vocês. Então, muito bem, gente. É isso aí. Esse vídeo está terminando por aqui. Até breve.